O Rede de Olhares desta quarta-feira aproveita o dia da árvore, o dia mundial sem carro e também a chegada da primavera para celebrar o setembro verde. Nós vamos aproveitar também para debater como anda a nossa relação com o meio ambiente. É nesta quarta-feira a partir das seis e meia da tarde.